Eu gosto mais de chá do que de café. I will call again in an hour. Voltarei a ligar dentro de uma hora. Voltarei a ligar dentro de uma hora. Ele diz muitas coisas estranhas. Ele esteve aqui há alguns minutos. Ele esteve aqui há alguns minutos. A sua gentileza não é bem-vinda. A sua gentileza não é bem-vinda. O que é que estás a mostrar esta noite? O que é que estás a mostrar esta noite? Com que frequência se come no exterior? Com que frequência se come no exterior? Não há nada de complicado nisso. Esta é a sua carta de desculpas. Esta é a sua carta de desculpas. Recebi dele a sua gentileza. Recebi dele a sua gentileza. Devemos ir à festa de hoje à noite? Devemos ir à festa de hoje à noite? Tenho estado sempre a dizer-vos isso. Tenho estado sempre a dizer-vos isso. Não há nada a lamentar. Quanto custa chegar a Múnique? Quanto custa chegar a Múnique? Ele conhece muita gente. Posso fazer uma sugestão? Posso fazer uma sugestão? Que tipo de pratos servem? Como está o tempo hoje? Ele está com a sua roupa diária. Ele está com a sua roupa diária. Qual é a distância até Nova York? O seu irmão já esteve em França? O seu irmão já esteve em França? Sim, ela não está em si. Gostaria de ouvir falar sobre isso. Gostaria de ouvir falar sobre isso. Como gostaria que isso fosse feito? Como gostaria que isso fosse feito? Pode levantar isto, por favor? Pode levantar isto, por favor? Tenho a tensão arterial elevada. Tenho a tensão arterial elevada. Somos um casal bem combinado. Somos um casal bem combinado. O seu trabalho é sempre desequal. O seu trabalho é sempre desequal. Quero que conheçam os meus pais. Nunca ouvi falar dessa canção. Nunca ouvi falar dessa canção. Não há problema em fumar aqui? Não há problema em fumar aqui? Em que andar está o seu escritório? Onde fica o departamento do calçado? Onde fica o departamento do calçado? Por favor, ligue a televisão. Por favor, ligue a televisão. Você deveria tentar ser mais exigente. Devia tentar ser mais exigente. Não deves desperdiçar o teu dinheiro. Não deves desperdiçar o teu dinheiro. Trouxeste o livro que te emprestei? Trouxeste o livro que te emprestei? Não és quem eu pensava que eras. Não és quem eu pensava que eras. Está a chover cántaros. Ele tem muito senso comum. Ele tem muito senso comum. Trick or treat. Doce o travessura. Doce o travessura. That's my star sign. É o meu signo de estrela. É o meu signo de estrela. Ele parece estar um pouco nervoso. Ele parece estar um pouco nervoso. Pode repetir isso, por favor? Pode repetir isso, por favor? Come on, let's get moving. Vamos lá, toca andar. Vamos lá, toca andar. All he thinks about is sex. Ele só pensa em sexo. Ele só pensa em sexo. I won't believe that story. Não vou acreditar nessa história. Não vou acreditar nessa história. Do you know how to get to that station? Sabe como chegar a essa estação? Sabe como chegar a essa estação? It's not as easy as it sounds. Não é tão fácil como parece. Não é tão fácil como parece. Can you wait till next month? Pode esperar até ao próximo mês? Do you're free to leave anytime? É livre de sair a qualquer momento. É livre de sair a qualquer momento. Are you used to life in England? Está habituado à vida em Inglaterra? What's the reason you're doing this? Qual é a razão de estar a fazer isto? Qual é a razão de estar a fazer isto? Why did you do something like that? Porquê que fez uma coisa dessas? Porquê que fez uma coisa dessas? Observamos que ele roubou o dinheiro. Observamos que ele roubou o dinheiro. I'm rooting for Arsenal. Estou a torcer pelo Arsenal. Estou a torcer pelo Arsenal. Ela está realmente em forma. Ela está realmente em forma. O meu carro precisa de ser lavado. O meu carro precisa de ser lavado. Estamos todos ocupados com o trabalho. Estamos todos ocupados com o trabalho. É muito atencioso da sua parte. É muito atencioso da sua parte. Nem você nem você nem ele estão errados. Nem você nem ele estão errados. Ele conduziu-os pela montanha abaixo. Ele conduziu-os pela montanha abaixo. A visão do cadáver assustou. A visão do cadáver assustou. Podemos ter um menu, por favor? Podemos ter um menu, por favor? Por favor, conte isto por mim. Por favor, conte isto por mim. Olhe para a minha máquina fotográfica. Olhe para a minha máquina fotográfica. Estou com uma ligeira constipação. O acidente aconteceu esta manhã. O acidente aconteceu esta manhã. I can't get rid of the idea. Não me consigo livrar da ideia. Não me consigo livrar da ideia. Let's talk about it later. Falemos sobre isso mais tarde. Falemos sobre isso mais tarde. Por favor, chame uma ambulância. Desculpe, tenho um namorado. Desculpe, tenho um namorado. Estamos a falar pelo primeiro nome. Estamos a falar pelo primeiro nome. Ele trata das coisas rapidamente. Estou em obrigação para com ele. Estou em obrigação para com ele. O senhor tem um problema de atitude. O senhor tem um problema de atitude. I didn't know I wasn't supposed to. Eu não sabia que não devia saber. Eu não sabia que não devia saber. What do you think of our new boss? O que pensa do nosso novo patrão? O que pensa do nosso novo patrão? Quantas pessoas vieram à festa? Quantas pessoas vieram à festa? Gostaria de deixar uma mensagem? Gostaria de deixar uma mensagem? Gostaria de jogar golfe comigo? Gostaria de jogar golfe comigo? May I clear the plates off the table? Posso tirar os pratos da mesa? Posso tirar os pratos da mesa? I haven't thought about marriage yet. Ainda não pensei no casamento. Ainda não pensei no casamento. Do you have anything to complain about? Tem algo a reclamar? Tem algo a reclamar? Como gostaria de preparar o seu bife? Como gostaria de preparar o seu bife? Would you like to go to the movies with me? Gostaria de ir ao cinema comigo? Gostaria de ir ao cinema comigo? Gostaria de ir ao cinema comigo? I've got a satellite dish. Tenho uma antena parabólica. Tenho uma antena parabólica. Quem é a sua equipa favorita? Quem é a sua equipa favorita? Boys will be boys. Os rapazes serão rapazes. Let me think about it. Deixem-me pensar no assunto. She's an absolute sweetheart. Ela é uma querida absoluta. I'll write you a letter. Escrever-lhe-lhe uma carta. She mended the broken doll. Ela consertou a boneca partida. Ela consertou a boneca partida. He was trained to be a lawyer. Ele foi formado para ser advogado. Ele foi formado para ser advogado. Whoever comes will be welcomed. Quem vier será sempre bem-vindo. Quem vier será sempre bem-vindo. O professor testou-nos em inglês. O professor testou-nos em inglês. Atingiu-se o atacante na orelha. Atingiu-se o atacante na orelha. This is a little something for you. Atingiu-se o atacante na orelha. Isto é uma pequena coisa para si. Isto é uma pequena coisa para si. No, I'm just tired. Não, estou apenas cansado. Não, estou apenas cansado. Esta é a sala oitocentos e onze. Esta é a sala oitocentos e onze. Eu gosto de raparigas sensuais. Eu gosto de raparigas sensuais. Qual é o seu endereço de e-mail? Qual é o seu endereço de e-mail? I'd like the food to go. Gostaria que a comida fosse embora. Gostaria que a comida fosse embora. Terai todo o gosto em ajudar-vos. I can't thank you enough. Não tenho palavras para lhe agradecer. Não tenho palavras para lhe agradecer. Gostaria de ter um seguro completo. Gostaria de ter um seguro completo. Why are people lined up? Por que é que as pessoas estão alinhadas? Por que é que as pessoas estão alinhadas? Tenho certeza do que consegue fazê-lo? I can do nothing about it. Não posso fazer nada a esse respeito. Não posso fazer nada a esse respeito. Preciso de uma resposta definitiva. Preciso de uma resposta definitiva. Try not to get depressed. Tente não ficar deprimido. Tente não ficar deprimido. Dê em mim uma resposta definitiva. Dê em mim uma resposta definitiva. Vamos tirar umas férias em breve. Vamos tirar umas férias em breve. Vamos tirar umas férias em breve. Valorizamos muito o seu trabalho. Valorizamos muito o seu trabalho. Somos completamente diferentes. Somos completamente diferentes. Hoje vamos comer tarte de maçã. Hoje vamos comer tarte de maçã. Vou dar-vos todos os pormenores. Vou dar-vos todos os pormenores. Por que não vamos às compras à janela? Estraguei tudo e perdi o cliente. Estraguei tudo e perdi o cliente. Já estive na Noruega e na Alemanha. Já estive na Noruega e na Alemanha. É sempre um prazer servi-lo. É sempre um prazer servi-lo. Ficou para o jogo completo? Ficou para o jogo completo? Temos o prazer de vos enviar. Temos o prazer de vos enviar. Temos o prazer de vos enviar. Gostaríamos de salientar que... Gostaríamos de salientar que... Bem-vindo a casa. Bem-vindo a casa. It's almost lunchtime. Está quase na hora de almoço. Está quase na hora de almoço. Estão a atuar como esperado. Estão a atuar como esperado. Há muito tempo que não se vi. It's not my cup of tea. Não é a minha chávena de chá. Não é a minha chávena de chá. I miss you. Sinto a sua falta. Sinto a sua falta. What religion do you follow now? Que religião segue agora? No, not at all. Não, de forma alguma. Não, de forma alguma. That makes no difference. Isso não faz qualquer diferença. Isso não faz qualquer diferença. Show your tickets, please. Mostre o seu tickets, pliase. Mostre o seu tickets, pliase. He is the happiest man alive. Ele é o homem mais feliz do mundo. Ele é o homem mais feliz do mundo. O mar brilhava sob a luz do sol. O mar brilhava sob a luz do sol. I bought it the day it was released. Comprei-a no dia em que foi lançada. Comprei-a no dia em que foi lançada. There is a good restaurant on the street. Há um bom restaurante na rua. Está atrasado em relação aos tempos. Está atrasado em relação aos tempos. Há alguma sala de cinema por perto? Há alguma sala de cinema por perto? Ele tem uma grande consideração por si. Ele tem uma grande consideração por si. Os autocarros não são pontuais. Os autocarros não são pontuais. Podem voltar a telefonar mais tarde? Podem voltar a telefonar mais tarde? O Japão é um país muito rico. O Japão é um país muito rico. Take your umbrella with you. Levo-te o guarda-chuva contigo. There's no one here by that name. Não há aqui ninguém com esse nome. Não há aqui ninguém com esse nome. You seem especially happy today. Parece especialmente feliz hoje. Parece especialmente feliz hoje. What do you want for your birthday? O que queres para o teu aniversário? O que queres para o teu aniversário? Don't take a more than you can handle. Não assuma mais do que pode aguentar. I've got it at home on Blu-ray. Tenho um em casa em Blu-ray. Tenho um em casa em Blu-ray. I'm going home in two days. Vou para casa dentro de dois dias. Vou para casa dentro de dois dias. Where can I mail this? Onde posso enviar isto? Onde posso enviar isto? He was efficient in his work. Ele foi eficiente no seu trabalho. Ele foi eficiente no seu trabalho. It is not so easy as you think. Não é tão fácil como se pensa. Não é tão fácil como se pensa. He will blame you for carelessness. Ele vai culpar-vos por descuido. Ele vai culpar-vos por descuido. My house is close to the bank. A minha casa fica perto do banco. I would like to wash the clothes for you. Gostaria de lavar a roupa por si. Gostaria de lavar a roupa por si. Gostaria de lavar a roupa por si. Sorry, I'm late. Desculpem, estou atrasado. Desculpem, estou atrasado. Here we are at last. Yes, I will marry you. Sim, vou casar contigo. Sim, vou casar contigo. Can we meet on Tuesday? Podemos encontrar-nos na terça-feira? Let's do this part first. Vamos fazer esta parte primeiro. Vamos fazer esta parte primeiro. May I use your restroom? Posso usar o seu quarto de descanso? Posso usar o seu quarto de descanso? I suggest you take a taxi. Sugiro-lhe que apanhe um taxi. Sugiro-lhe que apanhe um taxi. I'm sorry, but I'm in a hurry. Lamento, mas estou com pressa. Lamento, mas estou com pressa. Please water the plants. Por favor, regue as plantas. Por favor, regue as plantas. Yes, it's my handkerchief. Sim, é o meu lenço. Sim, é o meu lenço. I can't do anything about it. Não posso fazer nada quanto a isso. Não posso fazer nada quanto a isso. I will give it some thought. Vou refletir um pouco sobre o assunto. Vou refletir um pouco sobre o assunto. Quando termina o período de pagamento. Quando termina o período de pagamento. O senhor fala inglês muito bem. O senhor fala inglês muito bem. Cerca de setenta e cinco quilos. Não há aqui ninguém chamado Elon. Would you mind if I took you out? Importa-se que eu o leve a sair? Importa-se que eu o leve a sair? Could you exchange this, please? Pode trocar isto, por favor? Pode trocar isto, por favor? Da sua carta tomámos conhecimento. I will go and take a look right away. Would you put up the clothes to dry? Poderia colocar roupa para secar. Poderia colocar roupa para secar. Qual é a diferença entre A e B? Qual é a diferença entre A e B? Qual é a diferença entre A e B? Are you thinking of getting one? Está a pensar em arranjar um? Está a pensar em arranjar um? Esta sobremesa é saborosa. A mulher declara-se culpada. A mulher declara-se culpada. Isto refere-se à sua carta. Isto refere-se à sua carta. Coffee, please. Café, por favor. That's all for me. Isso é tudo para mim. Acabo de terminar o trabalho. Acabo de terminar o trabalho. O meu carro está na oficina. O meu carro está na oficina. O meu carro está na oficina. Você foi ótimo. Foste fantástico. Foste fantástico. How was the meeting? Como foi a reunião? What was your childhood like? Como foi a sua infância? Como foi a sua infância? Jeanne é uma rapariga de olhos azuis. The price just covers the cost. O preço cobre apenas o custo. O preço cobre apenas o custo. Your party is on the line. O seu partido está em jogo. O seu partido está em jogo. Are you a Chinese speaker? É falante do chinês? É falante do chinês? Ele é pobre porque é preguiçoso. Ele é pobre porque é preguiçoso. Mas agora estou a ver televisão. If you do that, you will get fired. Se o fizer, será despedido. Se o fizer, será despedido. We are interested in your story. Estamos interessados na sua história. Estamos interessados na sua história. We're called the warriors. Somos chamados os guerreiros. That's pretty clever. Isso é muito inteligente. Isso é muito inteligente. We shall do whatever we can. Faremos tudo o que pudermos. Turn at the next corner. Virar na esquina seguinte. Virar na esquina seguinte. I don't believe him. Não acredito nele. Não acredito nele. Come again. Volte outra vez. Volte outra vez. I have my hair cut every month. Corto o meu cabelo todos os meses. Corto o meu cabelo todos os meses. Lying and stealing are immoral. Menter e roubar são imorais. Menter e roubar são imorais. Os nossos filhos estão na Alemanha. Os nossos filhos estão na Alemanha. A small bag, please. Um saco pequeno, por favor. Um saco pequeno, por favor. Um mapa do metro, por favor. No news is good news. Nenhuma notícia é uma boa notícia. Nenhuma notícia é uma boa notícia. Hold the line, please. Aguarde na fila, por favor. Aguarde na fila, por favor. We just don't get along. Nós simplesmente não nos damos bem. Nós simplesmente não nos damos bem. Você joga tênis, certo? I'm looking for a red bag. Estou à procura de um saco vermelho. Estou à procura de um saco vermelho. O teu patrão é simpático contigo? O teu patrão é simpático contigo? Este deve ser o meu dia de sorte. Este deve ser o meu dia de sorte. Acabei agora mesmo o meu trabalho. Foi um desperdício do meu esforço. Foi um desperdício do meu esforço. Não contes a ninguém o meu segredo. Tenho andado esquecido ultimamente. Tenho andado esquecido ultimamente. Permitam-me que confirme a minha agenda. Permitam-me que confirme a minha agenda. Are you going to attend her wedding? Vai assistir ao casamento o dela? Vai assistir ao casamento o dela? He has a strong sense of duty. Ele tem um forte sentido do dever. Ele tem um forte sentido do dever. He loses his temper quickly. Ele perde o calma rapidamente. Ele perde o calma rapidamente. Amo a Rose de todo o meu coração. Amo a Rose de todo o meu coração. Are you working late tonight? Vai trabalhar até tarde esta noite? Vai trabalhar até tarde esta noite? I reserved a room for tonight. Reservei um quarto para esta noite. Reservei um quarto para esta noite. Would it bother you if I smoked? Incomodar-te-ia se eu fumasse? Incomodar-te-ia se eu fumasse? Thanks for being such a good mom. Obrigada por seres tão boa, mãe. Obrigada por seres tão boa, mãe. You should treat others kindly. Deve tratar os outros com bondade. Deve tratar os outros com bondade. I don't know how to apologize to you. Não sei como lhe pedir desculpa. Não sei como lhe pedir desculpa. I like the looks of this one better. Gosto mais da aparência deste aqui. Gosto mais da aparência deste aqui. He chickened out at the last moment. Ele acobardou-se no último momento. Ele acobardou-se no último momento. What number are you trying to reach? A que número estás a tentar chegar? A que número estás a tentar chegar? How did you learn how to do that? Como se aprendeu a fazer isso? Como se aprendeu a fazer isso? I prefer Chinese food. Eu prefiro comida chinesa. Eu prefiro comida chinesa. Pode torná-lo suave? Pode torná-lo suave? Is that negotiable at all? Isso é de todo negociável? Isso é de todo negociável? O seu inglês é excelente. O seu inglês é excelente. I should have known. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter sabido. Do you want to join me? Quer juntar-se a mim? Quer juntar-se a mim? I'll miss you. Vou sentir a sua falta. Vou sentir a sua falta. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Este parece-se mais com ele. Este parece-se mais com ele. May I speak to Laura, please? Posso falar com Laura, pliase? Posso falar com Laura, pliase? Example is better than precept. O exemplo é melhor do que o precept. O exemplo é melhor do que o precept. É amanhã que eles terão uma reunião. Lamento, mas tenho planos. Lamento, mas tenho planos. Esta fotocopiadora está variada. Mas eu não sou um bom lançarino. Mas eu não sou um bom lançarino. Ele é rápido na assimilação. Ele é rápido na assimilação. I'm very close to my wife. Sou muito próximo da minha mulher. Sou muito próximo da minha mulher. It is just as I imagined. É exatamente como eu imaginava. É exatamente como eu imaginava. Take my baggage, please. Leve a minha bagagem, por favor. Leve a minha bagagem, por favor. Para este endereço, por favor. Para este endereço, por favor. May I have your name, please? Demos-se o nome, por favor. Demos-se o nome, por favor. Onde posso encontrar um supermercado? I'm in charge of the west side. Estou encarregue do lado ocidental. Estou encarregue do lado ocidental. Is the next train an express? O próximo comboio é um expresso? O próximo comboio é um expresso? Don't insult my intelligence. Não insulte a minha inteligência. Não insulte a minha inteligência. Estudei na Universidade de Árvore. It's the fourth stop from here. É a quarta paragem a partir daqui. É a quarta paragem a partir daqui. Esse homem nunca admite a derrota. Esse homem nunca admite a derrota. Does this road go to New York? Esta estrada vai para Nova York? It's the worst food I've ever had. É a pior comida que alguma vez comi. É a pior comida que alguma vez comi. The boss approved my proposal. O patrão aprovou a minha proposta. O patrão aprovou a minha proposta. Onde está localizada a sua empresa? Onde está localizada a sua empresa? I feel lonely without my husband. Sinto-me sozinha sem o meu marido. Desculpe, apenas em dinheiro. Desculpe, apenas em dinheiro. É a nossa vez na montanha-russa. Who's the prime minister of Canada? Quem é o primeiro ministro do Canadá? Quem é o primeiro ministro do Canadá? Do you have plans for this afternoon? Tem planos para esta tarde? Tem planos para esta tarde? What time will we arrive in Toulouse? A que horas vamos chegar a Toulouse? A que horas vamos chegar a Toulouse? Did you watch it online afterwards? Vi o online depois? Vi o online depois? I'm a night person. Sou uma pessoa noturna. He's on edge today. Ele está no limite hoje em dia. Ele está no limite hoje em dia. Here we are at last. Aqui estamos nós finalmente. Aqui estamos nós finalmente.